Oi minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Tharita Gabriel, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje, né, eu vim trazer o meu excelentíssimo marido aqui. E aí, galerinha, tudo bem, meninas? O que que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou estar maquiando ela. Vai, o que mais? Fala aí. Fala não, amor. Nossa, que feio. Bom, gente, ele vai fazer uma maquiagem em mim, né, tô até com medo do que que vai sair aqui, porque eu não sei de nada. Eu também. Porque eu não sei de nada, né. Então, fala aí, amor, pra elas dar like aí no vídeo. E aí, meninas, dá um like, fortalece aí, clica o joinha, se inscreve no canal pra quem não é inscrito. Não, não vou falar. Vai, vai, vai. Você vai ficar rindo aí agora. É que tá bonitinho, vai. Não, não vou falar. Vai, vai. Não, não vou falar. Nossa, que feio. Fala aí. Não, não vou falar. Fala. Não, não vou falar. Por que que você não fala? Não, não. Você não quer nem gravar, né? Isso é muito chato. Eu quero gravar, só que você tá ainda bem cara. Não vai, fala lá, só dá um like aí, vai. E aí, meninas, deixa o like, se inscreva no canal, fortalece aí, ajuda a nós. Bora pro vídeo. Basta um beijo aí. Amor, fala aí, o que que você vai fazer agora? É isso aí, meninas. Você tá fazendo a sobrancelha dela agora com o produtinho da Ruby Rose. Vai, fala a cor que você vai usar, né? Eu vou usar essa cor aqui, que eu não faço a mínima ideia do que que é. Então vai. Faz aí o que você achar que você tem que fazer. Não faz ele não? Não. Oi, gente, ó, a sobrancelha aqui. O que que você está achando, gente? Deus me defenderai. Deixa aqui embaixo depois o que que você está achando disso aqui. Vai, fala o que que você vai passar aí agora. Agora eu vou passar corretivo aqui, esse aqui. Pra corrigir aí as borradas que deu aí na sobrancelha aí, beleza? Então vai. Música 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 Vai, o que eu vou fazer? Não é, não é assim? É, não é. Mas eu não tô me ajudando nem um pouco. Mas é pra você fazer aí. Bom, gente. Ele delimitou a sobrancelha, né? O que que vocês estão achando do serviço da pessoa aí? Ó, e agora, amor? O que que você vai fazer? Vai estar usando... Como é que chama? Potencializador de sombra. Potencializador de sombra agora pra tá fazendo um periquete ali. Não, onde você vai fazer? Nos olhos. Então tá, então vai. Bom, gente. Aí passou aqui, né? O negócio. E agora, amor? O que que você tem que fazer? Tem que espalhar. Como que chama isso daqui? Coxinha. Vai, o que que você vai fazer com essa coxinha aí? Não sei. Vou espalhar aqui. É, isso aí, vai. Qual lado? Ah, qualquer um. Dá certo. O que que você tá mecendo no zóio? Uai, você tá batendo em mim. Que negócio. Vai, o que que você tá pensando em fazer? Abre, pode abrir. Não, eu tô pensando em, sei lá. Eu não sei como é que fala. É sombras, vida. Sombras, ó. Ah lá, vem aqui. Chega mais pra baixo que faz pra elas. Que cor que você vai passar primeiro? Vou usar. O que é esse aqui? Esse? Eu acho que é esse. É cinza? É um cinza, tá, gente? Então, vai, que pincel que você quer usar? Qual que você acha? Não? Esse é de rosto. Então, vai, faz. Pega aí. Pergunta pra mim qual pincel que eu quero usar. De olhos, vida. Ou eu vou saber qual que é pincel de olhos? É, os pequenos, meu amor. Que isso, vai. É. Então, vai, gente. Agora, o que que você tem que fazer, amor? Vou esfumar o olho dela. Esfumar a sar, sei lá, como é que fala. Esfumar. Então, vai. Amor, você vai passar outra cor? Vou usar essa cor aqui agora. Eu achei bonito. E aí, o que que você vai fazer aí? Depois que você esfumar, você vai fazer o quê? Não sei. Como que chama esse negócio de cor? Degrader? É. Vai fazer um degrader, tá, gente? Tá muito chique, muito abusado, né? Primeira vez que você fazer maquiagem, que você vai fazer um degrader, né? Mas tudo bem. Então, vai. Tão ficando lindas, amor? Vai. Fica lindas de qualquer jeito. Então, e agora? O que que você quer fazer? Quer passar mais alguma cor? Mostra ali pras meninas, ó. Tô analisando. Então, tá. Isso aqui. Isso aqui. Ih, esse recorte. Então, tá, né, gente? Você quer transformar eu em drag queen, mas vamos lá. Vai passar rímel? Você quer pôr cílios postiços ou não? Não quer, não quer... Não. Não? Então, tá. Não quer abusar muito. Então, vamos lá. Vamos ver como que vai passar o rímel, tá, gente? Então, mostra aí pra elas, amor. Como que chama? Olhar paralisante. Baixa aí pra ver você, né? Bom, gente, ele vai fazer o que agora, amor? Vou usar esse produto aqui, que é gotas não sei do que, que eu esqueci. Mas pra que que ele serve? Não, não é pra você ler, amor. É pra você falar ali. Vai, baixa aqui. Vai, baixa aqui pra você falar. Vai, pra que que serve? Primer. Isso é um primer. Primer. Eu não sei o que é um primer. É pra fechar o quê? Esporos. Isso, amor. Olha, que menino inteligente. Então vai. Bom, meninas, então a gente vai agora para o que, amor? Para uma base da Ruvioza. Então, o que que você vai usar? Vai usar esse pincel aqui, né? Esse pincel aqui que parece... Não sei o que parece. Vamos lá. O que que você vai fazer agora, depois de passar a base? Depois de ter passado a base, eu vou estar usando essa esponja que ela falou que chama Beauty Blender. É isso mesmo? É. E vou espalhar a base agora. Fazer o bigode? Gente, tá arrepiando, hein? Bom, gente. A pele é isso aqui, né? Tá ficando mais ou menos, né? Não. É, é a primeira vez que eu tô dando a maula, não vai? E agora, amor? O que que você vai fazer? Agora eu vou estar usando um pó de banana da cigana. E a esponjinha aqui. Tá, e o que que você vai fazer? Mostra aí pra elas. Eu vou fazer isso aqui. Pegar aqui o pó. Despregar. E vou marcar. Olha, gente. Assim foi, não? Você falou o que, ó? Mas não, sei lá, né? Meninas, agora, né? Depois de ter ficado assim, né? O que que você vai fazer agora, amor? Você tá usando o pó agora, escuro. Este aqui. Vai estar fazendo as partes escuras da maquiagem. E o que que a parte escura faz? Fica escuro. Não sei, amor. O que que a parte escura faz? Afina o rosto, amor. Afina o rosto. Então vai, vamos ver. Se você sabe, né? Bom, gente. Diz ele que assiste meus vídeos, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai. E agora, gente? O que que você vai fazer, amor? Agora eu vou usar esse pincel com o rabo de sereia aqui. Pra espalhar esse pó branco aqui. Pó de banana. Gente, dá uma olhada no contorno super maravilhoso que ele fez, tá? Passou baba de mim. O que que você vai passar agora, amor? Agora eu vou passar esse batonzinho da Ricoste. Ai, meu Deus, gente. Vamos ver o que que vai virar agora, hein? Bom, meninos. Ficou assim, né? A maquiagem. Estão prontas pra balada, tá, amigas? Aí, ó. Se vocês quiserem o maquiador aí de primeira, tá? Só contratar. Estamos aí as ordens. Contrata, tá, gente? Que, ó. Olha esse contorno. Olha isso aqui. Vocês, tá, ó. Ó. Tá jóia. Tá bafo. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Fiz esse teste aí com ele pra ver como que a gente sofre. Porque ele fica reclamando que a gente demora pra se arrumar, né? Mas não sabe o tanto de coisa que a gente passa na cara. Achei bem simples, meninos. E não acho que precisa demorar tudo isso. Nossa, que feio. Então tá aí, né, gente? O recadinho dele. Bom, meninas. E já deixa o like aí, né? Se vocês gostaram. E se der muito like, gente, ele vai voltar aqui, tá? E eu vou maquiar ele dessa vez. Ele vai ser a vítima. É, vai sim. Meninas, isso não estava combinado. Me pergunte surpresa, tá? Então é isso, gente. Não se deixe de se inscrever no canal. E também de comentar aí, né? O que vocês acharam dessa brincadeira aí pro dia dos namorados. Comenta aí, me ajuda aí. Me fortalece. Fortalece mesmo pra ele voltar aqui, tá, gente? Fala que eu maquiei bem. Filé. Então é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Manda beijo aí, mô. Tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma